Daqui a pouquinho o FC Cascavel entra em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time recebe o Aimoré às 3 horas da tarde, aqui mesmo, no Estádio Olímpico Regional. Se vencer, o time inclusive garante a classificação matemática para a segunda fase da competição. Olha aí o técnico tcheco isolado mexendo no celular. Será que ele estaria fazendo algum tipo de conta? Não que seja necessário. O FC Cascavel é o líder do Grupo 8 com 22 pontos. Se vencer o Aimoré neste sábado, o time garante a classificação matemática para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E foi o auxiliar Zé Luiz que falou sobre a importância desse jogo contra o time gaúcho. É um jogo importante, né? Depois de duas partidas difíceis fora de casa, né? Primeiro contra o Juventus, uma equipe muito boa, muito organizada. Depois uma outra partida que a gente tinha todas as ações do jogo e acabamos sofrendo a virada. Mas fomos buscar o empate que foi importante para nós somar ponto e continuar com essa nossa caminhada de busca da classificação. Mas agora voltamos para os nossos domínios aí. E sabemos que ganhando agora na partida de sábado a gente consegue a classificação. Então a gente tem que fazer tudo para conquistar o quanto antes esse é o nosso primeiro objetivo. No confronto do primeiro turno, o FC Cascavel venceu esse mesmo Aimoré por 3x1 no Rio Grande do Sul. Na partida que ocorreu no dia 27 de junho, o time gaúcho marcou primeiro com o Neto Baiano. Mas o FC Cascavel conseguiu a virada com gols de Carlos Henrique, Léo Itaperuna e Robinho. Para Zé Luiz, o Aimoré deve vir ao Estádio Olímpico bem mais motivado. Respeitando muito a equipe da Aimoré que vem fazendo, não estava fazendo um bom campeonato, mas com a troca do treinador, com a chegada do Rafael Lacerda, organizou. E os resultados apareceram para eles, eles ganharam a última partida. Então eles vêm para cá também para pontuar. A gente sabe que eles vêm para cá para levar pelo menos um ponto para São Leopoldo. E a gente tem que estar preparado para a gente continuar mantendo o nosso fator casa, muito forte aqui dentro, para conquistar o nosso objetivo. Além de defender a liderança do Grupo 8, o FC Cascavel defende também a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro. Na competição, são cinco equipes que ainda não foram derrotadas. Aliás, a Serpente Auri Negra não sabe o que é perder um jogo há quatro meses. A última e única derrota na temporada ocorreu no dia 15 de abril. Na ocasião, o FC Cascavel foi derrotado pelo Havaí por 2 a 0 pela Copa do Brasil. Um dos homens fortes do setor defensivo, o zagueiro William, quer zelar por essa invencibilidade. São dois pontos importantes, né? Acredito que você não perder é uma soma muito boa, né? Tivemos dois jogos complicados fora de casa, né? Com equipes muito fortes, né? Então conseguimos segurar um resultado ali de empate. E agora é trabalhar bem para poder sábado estar voltando ao caminho da vitória. Música